A Casa da Criança Francisco de Assis foi criada oficialmente em maio de 2001, mas já prestava serviços de acolhimento desde 1993. De lá pra cá, abrigou centenas de crianças e adolescentes, todos com históricos parecidos, vítimas de abandono ou violência, menores que de alguma forma tiveram direitos violados. Hoje, o lar abriga 20 meninos e meninas. São cerca de 30 mil reais por mês para manter o local funcionando. Apesar dos convênios com a Prefeitura, o abrigo dependia de doações para continuar de portas abertas. Em janeiro deste ano, a instituição que tinha as finanças, administrada por uma entidade não governamental, passou a ser de responsabilidade do município. A gestão do lar continua funcionando no mesmo local e será compartilhada. Não tínhamos condição de fazer todas as contratações necessárias, técnicas, como psicóloga, pedagoga, enfermeiras, para dar um melhor atendimento às crianças e à grande demanda do município. Então, a sociedade espírita deixou de ser a mantenedora, mas continua parceira. Estamos juntos. É uma gestão compartilhada. O acordo com a Prefeitura foi garantido pelo menos para os próximos dois anos da atual administração. O novo quadro de funcionários deve ser composto por dez cuidadores, uma enfermeira, uma psicóloga e uma pedagoga. A estrutura física da instituição deve ser ampliada nos próximos dias. Nós fizemos o convênio, igual fizemos com todas as outras entidades, para puxar as despesas que tem ali e que tem nas outras também.